Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, viva o hoje e esqueça o que passou. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz, Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Acreditamos que tudo que acontece com a gente tem um propósito, tudo tem um plano, tem uma resposta e tem um desfecho. A cada dia enfrentamos um novo desafio. Nossas lutas são diárias, por isso devemos ter a compreensão de que o ontem já passou e que temos o hoje para viver. E ficar reclamando pelo que não deu certo, não vai nos fazer mais felizes, só vai nos fazer perder o nosso tempo com aquilo que já não tem mais jeito. A cada novo dia, temos uma nova oportunidade para recomeçar. Vamos deixar de lado o velho costume de ficarmos o tempo todo remoendo o passado e passarmos a viver o nosso presente, o dia de hoje. E viver o dia de hoje não significa desprezar tudo o que passamos, mudarmos de nome ou de cidade. Significa que não vamos parar nossas vidas em cima de um sofrimento. Significa que vamos aprender com o que não deu certo e fazer diferente daqui para frente. E esquecer o que passamos não é apagar o passado, é deixar para trás o que não nos acrescentou boas coisas e aproveitar aquilo que nos fez feliz. Também, reclamar não vai adiantar. Agir sim, e é um agir com fé e com confiança. Pois bem, deixe para trás o que já se foi e, se necessário, recomece, reinvente-se, descubra o que pode ser feito hoje, o que vai te deixar feliz. E, com toda fé em nosso bom Deus, ore e peça pelo seu dia e pela sua vida. Então, ore, peça, confie e lute por um dia melhor. Assim, Senhor, Deus, Pai misericordioso, gratidão pela minha vida, pela minha família e amigos que tenho. Conceda-nos fontes de fé e esperança para nos mantermos firmes em nossas condutas. Inspire em nós os sentimentos da bondade, da compaixão e da caridade. Senhor, ilumine aqueles que procuram pela verdade. Console os que passam por aflições e perdoe os pecadores arrependidos. Senhor, dai-nos forças e esperanças aos que passam por provações. Ó Pai bondoso, permita-nos viver sobre as Tuas bênçãos, com fé, esperança e na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.